Oi, voltamos para conversar com você, aliás, para ter a sua participação aqui no programa, afinal é muito importante. Hoje a gente está conversando sobre pelo encravado, foliculite também a gente vai conversar já já, depilação a laser, todas as suas dúvidas podem ser tiradas, porque o nosso amigo o doutor Danilo Souza está aqui para isso, para te ajudar. Mas antes, eu quero mostrar para você, aliás, deixar você com muita vontade de comer e se desfrutar dos produtos da compra. Olha, é manteiga com sal, sem sal, é todo tipo de queijo que você possa imaginar, e tudo com qualidade, tudo para deixar a sua família muito saudável. Você vai sentar na mesa, tomar um café da manhã, um café da tarde, bem tranquilo e também garantido de que a sua família vai ter um momento feliz e ter um momento muito gostoso, porque como é bom comer, né gente? Eu gosto bastante. E lembrar para você também que sexta-feira, toda sexta-feira, a gente sorteia aqui um kit com alguns produtos da Copa para você e para participar é muito fácil, é só acessar o nosso Face, dar uma curtida na foto, é claro que você vai curtir o nosso Face também, a nossa página, mas curtir a foto lá com o leite da Copa e compartilhar, e já vai estar concorrendo, sexta-feira a gente sorteia. Mas agora a gente vai para perguntas e tirar nossas dúvidas e a gente vai para o Face. Isso aí. O Rodrigo Matheus mandou um recadinho aqui para a gente, ele contou aqui que ele está tentando deixar a barba dele crescer, só que ele deixa três dias, começa a encravar tudo a barba dele, toda a barba dele, ele vai, já tem que se depilar, tem que passar a gilete, em 30 minutos já desaparecem os pelinhos encravados, a vermelhidão que fica na pele dele. Então ele quer saber o que ele pode passar para conseguir deixar a barba dele crescer. É alergia a isso? Não, muitas vezes ele pode ter uma dermatite seborreica, tanto que após a remoção do pelo, a barba, a área do pelo fica vermelha, fica irritada. Então está faltando tratar a qualidade da pele. Entendi. Então um shampoo e um sabonete especial para a região do pelo, um tônico, uma destringente para remover o excesso de oleosidade, proteger do sol, isso é fundamental, as pessoas esquecem do uso do diário, do filtro solar. Sim. E é importante, muitas vezes a radiação ultravioleta, ela é um dos fatores que vão influenciar essa dificuldade, porque eu acabo levando a um processo inflamatório da pele quando eu tomo sol. Então tem que proteger do sol, tem que usar um gel noturno, um creme anti-oleosidade. Então precisa de cuidados, na verdade. Com isso ele vai resolver o problema. Olha só, a gente toma sol, é um processo inflamatório, né? É um processo inflamatório. Estou todo inflamado então, gente, porque se veram, eu sarguei tudo, né? Que coisa, né? Tem gente da linha, vamos atender. Alô? Alô. Quem fala? É Márcia. Oi Márcia, boa tarde, pode fazer a sua pergunta. Olha, é o seguinte, eu queria saber com o doutor, porque eu tenho muito pelo. E eu não sei se é por causa de, se é muito hormônio, como que é? Sabe, eu não faço depilação, né? Eu faço aparelho. O aparelho engrossa mais, aumenta. O aparelho de barbear, você fala, né? Isso, é. Será que piora, passando a qualidade do pelo? Não, não, não vai mudar. As pessoas têm essa ideia de que quando eu utilize um aparelho de barbear, a gente quase fala marca. É verdade, é um costume. Você vai mudar o tipo de pelo. Na verdade, é uma impressão. Quando o pelo é removido completamente com a cera, cera quente, cera fria ou com os aparelhos que puxam o pelo, quando ele nasce, ele nasce com a pontinha fininha, porque ele está, é como se fosse a primeira saída dele. Quando eu corto esse pelo, ele vai manter a sua condição genética. Então, não muda. Só que eu vou tirar essa pontinha mais delicada, que é como se fosse um, vamos pensar num broto de feijão que está nascendo. Se eu cortar a transversal dele. O tamanho do caule continua. O caule continua mesmo. É, entendi. Então, isso é uma ideia errada. Em relação à quantidade de pelos, a gente tem que entender que alguns padrões familiares, principalmente quando a gente tem descendentes de algumas raças, você tem uma tendência a ter mais pelo. Então, mesmo na mulher, você vai ter mulheres que vão ter um pouco mais de pelo no braço, até no corpo de maneira geral. Agora, existe um padrão de distribuição de pelo feminino e um padrão de distribuição de pelo masculino. Quando você tem uma mulher com padrão de pelos masculinizado, você tem que avaliar se existe alguma doença genética e hormonal que possa justificar esse padrão de distribuição. Então, o dermatologista vai avaliar como é o padrão total de distribuição do pelo no corpo. E se esse excesso de pelo, ele é uma novidade, algo novo na vida dessa pessoa, e se está relacionado a outros sintomas, como queda de cabelo, como oleosidade, com alterações ou dificuldade para engravidar, você acaba pensando na possibilidade de uma doença que está causando isso. Doutor, quando a gente tem pouco cabelo, o pessoal toma um remédio, né? Até o pessoal usa bastante finasterida nisso. Agora, quem tem, então, muito pelo, tem alguma coisa que possa tomar para cair esse pelo? Não. Ou tem que ser tudo de fora para dentro mesmo? Não, não tem. Não tem. Não existe. Não existe. Então, tem que ser depilação mesmo. Tem depilação, é. E a laser? Vamos falar sobre essa diferença que eu deixei. Essa diferença. Isso é muito interessante. Não é tão simples de entender, mas vamos lá. Quando a gente utiliza laser, a gente está utilizando luz, eu estou utilizando o fóton. Fóton é energia luminosa. Sim. Tá? Então, eu utilizo, de maneira muito simplificada, uma máquina que produz uma fonte de energia, de luz, de luminosidade. Quando a gente pega essa máquina e passa por determinados filtros, eu consigo deixá-la de uma maneira mais estável e manter todo o feixe luminoso com o mesmo comprimento de onda de luz. Entendi. Então, quando eu falo em laser, eu estou utilizando um comprimento único de luz. Isso depende da máquina, do aparelho que vai ser utilizado. E eu tenho uma luz monocromática. Sim. Do ponto de vista físico, seria essa a característica. Do laser? Do laser. Luz pulsada, que faz a fotodepilação, eu tenho um filtro e eu garanto que eu não tenho luz, eu não tenho foto, eu não tenho feixes de luz que tenham um comprimento menor do que aquele que está passando no meu filtro. Ah. Então, ele não é uma luz policromada. Eu tenho diversos feixes de luz, então ela é menos efetiva porque ela não é específica. Eu tenho diversos comprimentos de onda e aquela energia que eu planejei na minha máquina, ela vai ser distribuída acima de determinado comprimento de onda. Entendi. Como se fosse um filtro, mas eu não garanto feixes monocromáticos. Entendi. Então, eu não tenho uma luz específica. Por isso que a depilação feita laser, ela é mais eficiente, ela é mais segura, ela é mais duradoura. Eu realmente consigo remover o pelo completamente, enquanto na fotodepilação eu preciso de mais sessões, a quantidade de aplicações seria maior e muitas vezes eu posso até ter uma inibição temporária do pelo, mas posteriormente esse pelo volta a nascer porque a energia acaba causando inflamação no folículo, mas não o destrói completamente porque ela foi dissolvida para diversos comprimentos. Entendi. Eu acho que... Não, deu para entender. Gente, mas você vê quanta tecnologia, né? A gente vai lá e pensa que é só puxar o pelinho, mas tem muita coisa por trás, né? Muito bacana. E falando por beleza aí, como o nosso dia a dia de beleza e saúde, quem não quer ter um sorriso bonito, hein? Mas para isso você precisa contar com profissionais sérios, capacitados e é claro que eu estou falando aqui da Ortovip. São mais de 10 anos aqui na nossa região e é uma clínica completa que vai cuidar de você, seja qual for o seu problema. Eu quero que você veja agora como tem gente feliz com a Ortovip. Eu tirei a dentadura já há muitos anos, né? A parte inferior estava já dando um problema, né? Eu ia fazer só a inferior, né? Depois resolvi fazer a superior também. Ficou muito bonita, gostei, fiquei muito contente. Eu fiz o implante na segunda-feira e no sábado já estava comendo pizza com meus filhos. Qualidade de vida agora é outra. Agora é só sorriso, agora é só passear. Que delícia, né? E agora chegou um momento tão especial, Gleice. Tantas pessoas perguntando quem são os 10 selecionados aí para essa sexta edição do Quero Meu Sorriso de Volta. E a Gleice vai anunciar nome por nome e a gente vai saber então, ó, vamos torcer. É isso aí, gente. Olha, Elisiário Silvio Barbosa, Maria do Santo Silva, Vagno Leandro de Almeida, Devina Rodrigues de Oliveira, Solange Aparecida Felizardo, Inês Juventude da Silva, Márcia Regina Machado, Aparecida de Jesus, Madureira Mirando, Benedito Carlos Custódio, Alice Maria Silva Francelino. Gente, esse quadro é demais, né? Então essas 10 pessoas foram as escolhidas aí, as pré-selecionadas. E tem que continuar aí na torcida, então, para conseguir ganhar, né? Essa reforma aí na boca, né? Que a gente pode dizer. E você continua aí participando, aí. A gente vai fazer uma paradinha. E daqui a pouquinho a gente está de volta com mais bate-papo. A gente vai fazer uma paradinha. 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 Amém.